Onde eu tava? Ah, o Jaime tava assim de canto, aí o Bolívia, o Bolívia, cara, a Letícia e o Bolívia tava impossível, porque o Reti tava lá, colou com o Alvinho, colei com o Geral, mano, o Reti tava lá no hotel lá, aí a Letícia, ai, quero falar com ele, o Felipe Reti tava lá, eu falei, ah, mano, deixa o casamento aí, eu falei, não, vou ter que ir lá vir, não sei o que, eu falei, ah, mano, peraí, aí depois ela viu o Jaime, aí tirou foto com o Jaime, aí eu falei, vou lá falar com o Jaime, ele também, vou lá trocar ideia, vou lá trocar ideia com o Jaime também, eu fiquei com vergonha, mano, aí juntou a galera em volta dele, eu falei, ah, mano, vou, vou, calma aí, eu vou, eu vou colar também, tá ligado? Aí eu tava bêbado já, aí ele pegou o drink assim, aí eu, cheers, aí ele olhou assim, que porra é essa? Ele, oxi, tem como eu tirar a foto? Eu falei, cheirosíssimo, Jaime, cheirosíssimo, 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 quem é essa, Letícia? Aquela que encheu teu cu de linguiça, aí, mano, eu, aí eu falei assim, porra, eu, Jaime, eu vejo tua live, eu vejo, eu faço live também, pô, vejo teus vídeos lá e tal, ele, é mesmo, eu faço turismo na rural lá, fazia, eu falei que eu faço, né, não que eu fazia, é, eu, pô, eu faço turismo na rural, sei o que é, ele, pô, eu fui chamado pra dar aula, mano, eu fico mó tempão conversando, velho, mó tempão, mó tempão, mó tempão, vai tomar no cu geral, pig, ô, moderação, banhe o pig aí, banhe o pig aí, pode banir. Pô, pig é pig, tá, pig é gente boa pra caralho. Aí, mano, aí eu fiquei conversando com o Jaime mó tempão. Aí eu falei, pô, tem como tirar uma foto? E claro, 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 vamos... Pô, mano, a única parte que eu achei, que eu falei assim, caralho, mano, tá parecendo, tá parecendo, tá parecendo, tá parecendo muita mulher em volta de mim, cara, tá parecendo meus tempos antigos. Era como tava tocando Backstreet Boys, Blackjack, e eu tava, eu era um que sabia a letra toda, as mulheres, ah, ele sabe, ele sabe, então eu era meio que o boiola da... Eu era meio que o boiola da pista de dan... Eu, tell me why, and I feel... As mulheres, ele sabe, aí eu, caralho, eu sou... Eu sou o rei dela. Caralho, porra, mano. Eu sabia dan... Mano, eu dançando, eu dançando pra caralho, filho, eu fiquei acho que umas meia hora dançando, eu fiquei suadão, mano. Suadão, aí quando foi, o Cazé puxou a casaca lá. Eu falei, ah, mano, vou pra fora, dá uma respirada, senão eu vou ficar maluco, meu irmão. Senão eu vou ficar doido. Aí tirei o tênis, fiquei lá de fora, geral começou a... Ih, mano, curti pra caralho, mano. Curti pra caralho. E toda hora, mano, toda hora eu vi alguém falar, cara, tu é pica, tu é o moleque fora, tu é o moleque fora. Meu irmão, eu fiquei todo arrepiado, mano. Eu tava segurando o choro, mano. Eu falo, caralho, moleque, tu é pica, tu é pica. Eu falei, que é isso, mano. E o Pedris tava lá. Pô, o show do... Moleque, o show do Pedris é pica, mano. Porque o Pedris, mano, ele canta pagode e ele fica dançando, mané. Ele não fica assim, ó. Sonhei contigo. Não, filho. Ele canta e puxa trenzinho. O cara, porra, ele é muito pica, mano. Ele é muito pica, viado. Ele é muito pica, mano. Ele é muito pica, mano. Na moral, o Pedris é foda. Ele, o Pedris é foda. Foi na barra? Não, cara, foi num hotel. Ih, 15. Estoura, filha da puta. 13, ai. Cheguei cheio de vergonha. Cheio de vergonha. Na igreja, assim. Olha os caras. Não. Não. Eu falei, puta que pariu, mano. Não. Ai, eu já soltei a primeira gafe, já. Primeira frase minha. Ai, caralho, tu te convidaram. Eu falei assim, pô, é que tem muito carro pra manobrar aí? Ai, geral, meio que se olhou assim. Qual é, mano? Não, eu vi manobrar o carro da galera aí. Porra, geral, ficou como? Que isso, cara? Fala essas coisas, não. Já cheguei com... Já cheguei com... Estragando... Estragando a noite, mano. Ah, vou contar. Foda-se. Porra, ai, assim que eu cheguei, hein. Ai, eu falei essa merda, né. Ai, tava o Pig lá de fora. O Pig, caralho. Ai, os moleques já começaram a pedir foto, mano. A falar que veio a live, veio a live. Ai, eu falei, ah, para, mano. Como é que estão de sacanagem, pô? Mano, só que começou a chegar geral. Chegou o Boltz lá, o... Eu não conhecia ele pessoalmente. Acho que a cara de Boltz saiu. Eu falei, ah, mano. Não conheço. Eu não conheço. Mas ele é foda. Esse maluco é pica, né, eu acho. Eu não conhecia ele. Mas não tava com ele mal, não. Ele tava meio receoso, assim, comigo. Ai, eu cheguei na... Na igreja. Bonita pra caralho a igreja. Porra, 20. Igreja linda. Igreja linda. Linda, 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 linda. Ai, eu já comecei, já comecei a peidar, mano. Tá ligado? Já comecei a peidar. Já comecei a peidar. Falei, não. Tá muito bonito, mano. É uma igreja muito bonita. Onde era? Foi na Candelária. É Candelária ali, ó. Falei, não. Tá, porra, muito bonita essa igreja, mano. Ai, o Black Web... Ai, já me puxaram. Fica aqui, fica aqui, Vinicinho. Ai, já era, mano. Já me enturbei com a galera, fui... Blackjack? 16. 16! Ai, já me enturbei com a galera, mano. Já fiquei a vontade. Não é com a galera ali, não? Ah, não sei. Não conheço, mano. Falei, só igreja com a cruz assim no meio. E o maluco assim agarrado. Ai, porra. Eu... Perdão. Ai, eu fiquei lá na... 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 Na banquinha lá com os caras. Ah, o maluco... Pô, já começando a puxar assunto, puxar assunto. Ah, moleque, tu vai ficar com a gente hoje. Ah, eu quero perder, mas não! É... Pô, tu vai... Vai ficar... Vamos beber hoje, cara. Eu cheio de fome, mano. Claro, pô. Que isso? Mas eu achei que era tipo assim... Pô, os caras vão... Os caras vão... Os caras são simpáticos. Mas não, os caras realmente gostam, mano. Eu me senti muito querido. E eu toda hora falando... Gente, eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Aí eles... Eu também estou. Eu também estou. Aí foi... Aí quando... Porra. O casé chegou, né? Subiu no altar. Aí geral... Porra. Aí eu estava segurando, né? Eu me segurando já. A mariquinha aqui já estava toda para sangrar já. Porra. Aí chegou... Aí chegou os... Os padrinhos. E eu segurando, viado. E... E detalhe, mano. Tinha um órgão. Tinha um órgão. Tinha... Trompete. E tinha um órgão atrás de mim grande pra caralho. Tinha um órgão atrás de mim grande pra caralho. Aí o moleque já... Eu já no meio da galera, né? Os caras... Qual é, mané? Olha o órgão ali. E eu na igreja, eu falei assim... Aí eu fiquei olhando assim, pensando... Várias... Várias merdas que eu podia falar. Mas eu pensei... Estou na igreja. Estou na igreja. Estou numa igreja. Acabei de conhecer os caras. Acabei de conhecer os caras. Não vou zaralhar. Não vou zaralhar. Aí ele... Ouviu o que eu falei? É... Tem um órgão ali vir assim. Eu falei... É, mané. Caralho. Vou tocar ali de gaga. Aí os caras... Caralho! Aí ficamos nessa... Nessa resenha, tá ligado? Porra, aí... Chegou... Chegou a... Chegou a noiva. Eu falei... Fudeu, filho. Devagarzinho. Eu... Caralho. Pô, mas não tem como não, mano. Aí meu olhinho não tava... Não tava lacrimejando, não. Aí eu falei... Vou dar de boiola ou não vou dar? Aí eu olhei pro lado... Aí vim nego assim, ó. Aí eu olhei pro outro... Nego com o óculos já. Aí eu falei... Ah, meu irmão, quer saber? Ninguém... Ninguém paga minhas contas, não. Eu vou é... Vou me entregar. Mas não foi, não. De cara, não. Aí segurei, mané. Pô, aí passou... Acho que a... A mãe... Da... Da Ana. Ou a avó. Não acho que foi a mãe da Ana. Eu não me lembro. Perdão. Ana Beatriz. Pô, eu libi da minha avó. Porra, aí já deu uma... De um olho só. De trivela. Deu uma choradinha de um olho só. Lebei da minha avó. É a avó dela, né? Isso. Aí eu já... Já... Perdão se estiver falando besteira. Aí comecei a... Lebei da minha avó. Comecei a chorar. De um olho só assim. Ah, o Pig também já tava... O Pig já tava assim já. O Pig já tava... Rodou piano já. O Pig não tava quieto. Era pra ficar sentado. E o Pig já tava como? Chorando. Já tava... Tá ligado? Já tava como? Ó, foi. Ele fodeu. Aí, mano. Quando chegou no... Aí nisso eles se falando lá. Aí o... O Padre falou um poema. Porra, aí eu falei. Meu irmão, eles querem... Querem derrubar a gente mesmo. Eu já tava esperneando. Eles querem me derrubar mesmo. Mas quando chegou nos votos, aí já era. Porra, quando chegou nos votos... Porra, aí quando falou assim. Aí eu... Caraca, como é que é? Eu quero ser seu pra sempre. A parada assim. Porra. Eu quero ser seu pra sempre. Meu irmão. Ah! Vai ser chorar, mano. Ah! Ah! Que isso, cara? Que isso? Boa, eu achei chorar, mano. Aí eu olhei pro lado e geral se afogando já em lágrima. Eu falei. Meu irmão. Pô, tá maluco, meu irmão. Não tem como, cara. Na moral. Não tem como. Não tem como tu ficar quieto, mano. Aí, porra. Fiquei... Fiquei bambu já. Aí ele... Beijou a noiva e meteram o pé. Acho que foi só isso assim da igreja. Meteram o pé. Aí a porra. Teve a porra da Choquei. Mano. Os caras pegaram o vídeo da gente filmando lá e postaram como se fossem eles, velho. A Choquei saiu salvando as fotos. Como se fossem eles. Foram no Instagram da... 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 Dona Beatriz. Na foto dela marcada. Marcada. Foto marcada. Salvaram a foto e postaram, foi não. Moleque, aí começamos a procurar, viado. Mano, os caras tão aqui dentro. Os caras tão aqui dentro. Aí foi a letícia que falou. Cara, eles entraram no Instagram da... Dona Beatriz, viado. Eles foram... Pô, covarde, mano. Muito covarde, mano. Aí acabou, assim, de história da igreja. Aí quando chegou na festa, aí fomos pro ônibus, fiquei trocando... Porra, 21, mano. Caralho. Foi por causa do caso, é mesmo? Tá fortão. Não, mano. Fui não, fui não, mano. Fui não, viado. Tu acredita? Fui não, mano. Porra, não fui não, cara. Era fundo verde. Era croma. Tu acredita? Era croma, viado. Era croma, pô. Tu acredita, mano? Tu acha que eles iam me convidar, mano? Foi fundo verde, pô. Foi fundo verde, pô. Tá maluco? Os caras não vão me chamar, não, pô. Tá doido? Deus me livre. Eu nem ia também, mano. Aqui, ó. Foi fundo verde, ó. Eu tava lá, ó. Ó, fundo verde. Perdeu? Olha lá, ó. Casar. Casar, 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 casar. Casar, casar, casar. Vasco, vasco. Vocês estão de sacanagem, mano. Eu nem tenho roupa, casamento. Tá, 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 tá. Ih, tá doido? Eu não fui, não, mano. Tá doido? Não gosto de casamento, não, pô. Você é gênio? Tá banido, Beltrão. Pode banir. Essa panela, ó. Chicon, Beltrão, Pig, é... É... Kazé. Até na Beatriz. Todo mundo tem em tempo. Pedro Certezas. Pode passar o Serrote. Pode passar o Sarrafo. Pode banir em geral. Bolívia, Letícia, Jade. Vai todo mundo no mesmo balaio. Rala! Sacanagem, galera. Estagiário. Estagiário. Trocar uma ideia. Firme lá, hein. Tá com os projetos aí. Pô, foi pica, mano. Foi pica ontem, mano. Foi pica. Você está na boca do povo. Só se fala em outra coisa. Virou mainstream? Meu filho. Eu tô estourado, ó. Vocês estão me conhecendo aqui agora. Eu tô estourado, ó. Ó. O Freitas chegou. Eu falo assim, prazer. Falo assim mesmo. Prazer. Como se fosse assim. Você é quem? Ó o pai. Eu falei assim. Tu não sabe quem sou eu, não. Pensei, né? Como assim tu não sabe quem sou eu? Eu coloquei pra cara dele assim, ó. Prazer? Tá se apresentando pro Lil Vinicinho. Tá de sacanagem, meu irmão. Tá se apresentando pro Lil Vinicinho. Tá maluco, meu irmão. Prazer. Tá de sacanagem. Ele tava simpático. Ele foi simpático pra caralho. Ele tava meio escaldado, assim. Depois ficamos cantando Peric junto. Abraçado. Vinicinho, tu foi com aquele relógio de criança? Cara, fui, cara. Eu fui. Com relógio de criança, roupa de bicheiro, cara de mendigo e fedendo. E tu ficou em casa vendo tudo pelo Instagram da Choquei. Ficou dando F5, dando F5. Ai, Vinicinho, Vinicinho, tá fedendo. Vinicinho, se vai se mal. Eu tava lá e tu não. Seu merda. Não, a Choquei, filho. O garçom derrubava a cerveja. Ai, gente, caralho. Calma aí, que ajuda, que ajuda. Aí limpava, assim, o vidro, né? O garçom quebrou. Quando levantava, a Choquei. Grave. Garçom derruba a copa. Não, não é possível. O nego tá infiltrado. Não. Filho. A Ana Beatriz Ney subiu no altar. Vagabundo já lançou a foto. Tá aí a noiva. Nem o Cazé viu, meu irmão. Não, a Choquei. Porra, tá maluco, meu irmão. Se tu abrisse o tweet da Choquei, é meio dia. Já tinha eles falando. Streama ali o Vinicinho. Foi expulso da farofa do Cazé. Ih, já tinha. Mano, com certeza tinha nego lá. Com certeza tinha nego lá. Infiltrado. Tá maluco. Vinicinho chorando. Porra, tá maluco. Faro, sai ali que pede no casamento? Casimiro Miguel. Eu achei que Casimiro era nome falso, tá ligado? Eu achei que era nome artístico, pô. Pô, quando o padre falou assim, Casimiro, você aceita a noiva? Eu falei, ah, não. Pô, achei que era, sei lá, mano. Achei que era... Ah, não sei. Achei que era... Nome artístico, pô. Porque eu não sou do Vinicinho, pô. Tá ligado? Achei que fosse Miguel. Não sei, gente. É. Fernando. Peixoto. Ué. Ué, gente. Não sei. Ou vocês acham que o Pedro Certeza é Pedro Certeza da Silva. Pelo amor de Deus, né, galera? Porra. Como é que é, galera? Porra. Pô, mas foi maneiro, cara. Ontem, fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz demais. Porra, fiquei muito feliz. Todo mundo falando que... Que me assiste. Engraçado. Porra, meu irmão. Vou falar. Vocês tudo me assistem. Ai, a gente fica no Discord te vendo. Eu quero ver os seus filhos das putas que estão me vendo agora. Me dá um sub aí nessa... Nessa porra aí agora. Ah, eu te assisto e divulgo. Quero dinheiro, porra. Quero dinheiro, caralho. Não vou pagar minhas contas com foto, não. Porra, hoje eu tô com o capeta no corpo. Porra, tô bolado, filho. Tô bolado. Ai, adoro o seu tecladinho. O que falaram? Falaram o quê? É... O seu humor é disruptivo, né? É, disruptivo você não pagar conta aqui, ó. Aqui, ó. Você não ganha dinheiro. Tô fudido, porra. Tô fudido. A sua ativante tá aqui em casa atirando, filho. Tô fudido. Pô, você e o defante são a nova geração. Que merda, hein? Que o Brasil tá fudido. Pô, sacanagem, mano, eu fiquei muito feliz, mano. Ai, minha bunda. Ah, que isso. Calma aí, pai. Faz isso, não. Que isso. Não faz isso, não. Fopx deu 3 reais. Aí, ó. Um desgraçado. Tamo fudido. Pô, mas aí, troquei mó ideia. O que mais que eu falei, cara? Faltou falar. Jaime, eu falei. O tipo de fobia, eu trago. Foi, foi, foi. Não, mas outra pessoa falou também. Ah, lembrei, mano. Eu fiquei meia hora conversando do, do, de comédia com certeza e com, e com, e com, e com Cazé. Quem que eu não tô lá? Pericles. Pericles e Sorriso Maru. Defante não foi? Não. Não, eu acho que eu tô falando do, de uma série que ele recomendou pra mim, do, pra ouvir Inside. Já vi um pouquinho hoje. Viu, Augusto Braga? Eu vi, 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 vi. Eu só, eu só queria ter ficado na parte da casaca lá, mano, porque eu tava, pô, com o pé doendo. Meu pé tava doendo pra caralho, eu fiquei do lado de fora, mano. Eu falei, ah, mano, vou dar uma descansada porque eu, pô, eu sou gordo, né, mano. E tênis novo é foda. Pé, meu, pô, meu pé tá apertadão. Eu falei, ah, cara, eu vou ficar do lado de fora, se vier. A Maru, foi? Foi, pô. Ficou eu e ela de casal lá. Tênis falso, teu cu. O cara tava de chinelo? Ih, tem que tá de chinelo mesmo. Aperta muito, pô. Agora aquele relógio inimigo da moda. Mas, não, 900 desconto, meu relógio. Tu tem 900 desconto? Tem relógio original aí, tu ficou em casa. Viu a live pela... Pelo Instagram da Choquei. Aí. Uruguaia era o caralho, filho. Tênis do... Tênis do Arioso. O que que eu comi lá? Comi... Além do Bolívia, teve... Filé mignon. Porra. Porra. E o estagiário? Eu falei do estagiário? Aí, faz um tweet aí, falando que tá demorando a comida. Eu falei, meu irmão, eu não vou... Eu não sou-lhe o Vinicinho. Eu não sou-lhe o Vinicinho. Aqui eu sou o Vinicinho. Eu já falei, né? Fala aí, fala aí, fala aí que... Fala aí que tá calor. Pra ligar o ar-condicionado. Eu falei, ó, não vou falar. Não vou. Faz uma barada aí. Não vou. Quero comer. Cheio de fome. Ele é um canalho. Ele tweeta aí, tweeta aí. Fala que... Fala que tá calor. Minha mulher não foi convidada? Que mulher? Que mulher? Que mulher que eu não tenho? Que mulher que eu não tenho? Como é que tu vai fazer um convite pra alguém que não existe? Tá falando de mim aí? Ó o Bolívio. A Bolívia deu 3 reais. Valeu, paizão! Não, cara. Pera aí, cara. Tu ficou de brodanagem com o Bolívia. Calma aí, cara. Pô, calma aí, mano. Não, o Bolívia eu falei assim. Qual é o Bolívia? Olha só, juro por Deus. Vai até tirar o filtro. Aí a gente chegou na festa. Tinha um casal tirando foto assim, dando selinho. Eu brinquei. Falei, Bolívia, vai ser eu e tu aí, ó. É ele. Já é, já é. Eu, hein. Aí já estranhei. Eu, caralho. Na Bolívia pode essas coisas? Não sei não, hein. Aí depois teve uma parada lá que eu falhei. Aí eu falei, ah, vamos no banheiro ali. Ele, bora, bora. Aí eu. Caralho, essa porra tá errada, mané. Tá de onde, Bolívia? Ele, pô, fora do Iguaçu. Eu falei, caralho, mané. Ele, por quê? Tu quer ir lá? Eu, eu. Mano, juro por Deus que eu não tô inventando, mano. Eu, caralho, mané. Essa porra tá... Como é que você... Tá... Tá sinistra. Tá meio esquisito. Aí eu dançando, dançando. Eu gosto de rebolar, né? Tá mandado, é. Eu gosto de botar a bundinha pro alto. Pô, mano. Eu jogava, botava a bunda pro alto e ninguém me salva, não. Tá ligado? Ou então, quando eu botava a bunda assim pro alto... Nos caras, os caras, porra, brincavam e saíam. Tá ligado? Eu rebolei na galera brincando, o Pig saiu. Os caras saíam, o Bolívia foi no que ficou. O Bolívia botou a mãozinha assim, ó. E ficou uns três minutos. Tem até vídeo. Tanto que no vídeo eu paro, olha assim, ó. Tipo assim, caralho, o Bolívia ali... Será que ele tá com vergonha de me chochar assim, pra fora? Tá ligado? E nessa que ele vai deixando... Aí ele, pô, tu quer água, cara? Eu falei, pô, mano, tô de boa. Pô, tu quer o filé mignon? Pô, mano, tô suave. Cara, eu acho que o Bolívia queria me... Pô, agora que eu tô vendo, mano. Eu acho que o Bolívia queria me pegar mesmo, mano. É mole? Caralho, mano. Caralho, viado. O Olho queria me empurrar. É mole? Agora que eu tô juntando os pontos, tá ligado? Mentira, ele tava só sendo simpático pra caralho. Bolívia é gente boa pra caralho. Fofinho casal. É, o Bolívia e o... E o Ratão. E tu foi o otário que não se ligou e não... Ele lascou ele um B. É, mano, assim, eu sou casado, mas... Minha mulher, acho que não ligaria de eu beijar um amigo meu. Tá ligado? Acho que o Bolívia não... Não ia ferir o nosso código, não. Oi? Ele foi de máscara pro casamento? Não, é outro Bolívia, pô. Foi maneirinho, foi maneirinho. Ah, eu tinha que acordar cedo hoje pra poder... Tinha um compromisso hoje. Tá namorando, paizão? Não, tô. Infelizmente. Mas eu quero trair minha mulher, cara. Tá muito ruim o namoro. Depois dava só o Bolívia gritando... Receba no banheiro da festa. Que isso, paizão? Eu quero trair minha mulher, cara. Pô, não tô aguentando mais não. Ontem eu procurei, 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 procurei. Ontem eu queria fazer uma besteira. Ah, mano. Porra, namorar sem trair é igual comer arroz sem feijão. É, dá, dá, mas... Não tem um... Não tem a sustância. Confundiram eu com o Luan? Pô, mano. Confundiram não. Não tem emoção se não trair? É, mano. Tá ligado? Namoro é igual a mongas, tá ligado? A graça é iludir, mentir. Tá ligado? Até você descobrir que é o impostor. Até tu ser ejetado. Que isso? Ainda bem que minha mulher não consegue, não sabe ver live, mané. Porra. Boa noite, vice. Muito legal suas fotos e vídeos no casamento do Kazé. Deu pra ver que se divertiu bastante. Pô, mano. Acho que foi o dia mais feliz do ano assim pra mim, cara. Porra, fiquei feliz demais. Me senti querido, mano. Acho que eu vou trocar meus amigos aqui de novo, eu gosto por eles. Me botaram no grupo do Discord lá. Chorou na igreja ou na festa? Chorei na... Na igreja só. Na igreja. E o pai do Kazé? Na hora de ir embora ele aí, quer salgado? Ele... Vem cá. Meu caralho, que porra é essa? Aí o Kazé... Ó, meu pai. Vai lá. Ó, eu fui no cantinho assim com o pai do Kazé. Ele, porque é salgado, aí abriu assim, só salgadão bolado, filho. Ele, ó... Não sei quantos é tanto, tem que pagar. Cinco, não sei o quê. Eu falei, calma aí, mané. Tem que pagar? Falei, ah, para, mano. Para, 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 para. Para, para. Aí o Certeza chegou. Eu falei, Certeza, desenrola aí que... Porra, meu irmão. Me vendendo salgado, meu irmão. Vai tomar no cu, mano. Porra, aí é foda, mano. Acabei comprando três. Acabei comprando três. Faz parte. Mas é isso. Mais alguma pergunta? Não, eu vou ficar respondendo também não, mano. Bagulho é para ser vivido, porra. Quem foi, foi. Quem não foi... Chega. Empurrou no Pericles? Pô, eu queria ter tirado foto com ele, sabia? Eu queria ter tirado foto com ele. Quem vai querer? A minha periquita, a minha periquita, a minha periquita. Quem vai querer?